Fala aí galera, olá todos, Fancetto Games, esse é o meu vídeo pra vocês, chegamos finalmente a geração de Paldeia, né, como a nossa lista aí de 10 Pokémon favoritos, né, geração recente, né, então já temos uma classificação, né, de Rissuri eu ainda tô vendo como eu vou fazer ela, já que eu só tenho 7 Pokémon, né, talvez eu faça um Top 7, é, ah, tem outras formas, então aí já entra como forma regional, né, esse é o problema, né, então não sei como eu ainda vou fazer ela de Rissuri, tudo bem? Mas vamos lá, vamos fazer isso, os 10 de Paldeia, que já, que tem uma Pokédex inteira, né, temos essa Pokédex até que bem extensa, né, temos bastante coisa, né, bastante opção, né, então vamos começando aí com o nosso décimo lugar, né, lembrando que não envolve, para esse caso aqui não temos formas regionais, coisa do tipo, né, só a exceção, né, por exemplo, o Cloud Siren, ele é uma forma, é uma evolução do Uper de Paldeia, aí é um caso, mas não que vai ter o Uper de Paldeia, aí já não entra na lista, tudo bem? Só ele, mas de qualquer forma ele não vai entrar. Décimo lugar, Iron Leaves, né, a forma paradoxo do V-Rising, essa coisa metálica, brilhante, linda, com esses tons, tonalidade dele de rosa, com prateado, cara, deixou ele lindo demais, muito bonito, pra mim, um dos melhores paradoxos já feitos dos lendários, né, entre os três, né, o, a versão paradoxa do Cobalho também é bonita, mas essa daqui é a campeã entre os três, né, e entre todos os três paradoxos da versão do passado, que são muito tenso, né, o mais bonito é o do Wentei, né, então ele ainda consegue ser o melhor, tudo bem? Então, nosso décimo lugar, Iron Leaves. Nono lugar, um paradoxo do passado, que é o Great Tusk, né, Great Tusk é muito bonito, gente, eu achei essa versão do Donphan muito bonita, esse chifre dele bem estilo de mamute mesmo, assim, bem ancestral, né, eu achei muito da hora, né, o formato dele no geral, né, com essa tromba dele, né, e o, aqui, cheio de rosa nele, né, eu acho muito bom mesmo, esse chá, esse Pokémon é incrível, tudo bem? Oitavo lugar, um Pokémon que foi muito usado na minha equipe é o Palmote, né, ele, a minha equipe, né, do Pokémon Violet, né, que foi o que eu joguei, né, ela só usa três Pokémon de Paldeira, né, que é o, o Palmote, a Tinkaton, né, e o Melscarada, né, os outros três são o Talonflame, a Azumaril e, tá faltando alguma coisa, o Karma e o Neighbor, que são de outras gêneras, eu geralmente gosto de usar Pokémon de outras gerações, e, no caso, eu me apeguei muito, né, demorou pra um caralho eu evoluir e ter o meu Palmote, porque a evolução do Palmote, você precisa deixar ele no Let's Go, né, deixar ele andando com você, né, e você tem que dar mil passos, só que não existe na sua tela nada informando o contador se ele já andou 500 passos, não tem, então, demorou pra um caralho, eu fiquei muito tempo com a evolução dele como Palmo, né, até ele conseguir isso, e aí virou o meu Palmote, né, aí depois que você andou mil passos, você ainda tem que subir um nível, então, é complicado, porque você jamais pode fazer que um Palmo chegue no level 100, senão você tá lascado, né, depois, né, não sei como é que funcionaria isso se você chegar no level 100, você não descobriu se ele andou mil passos, e ele não tem mais level para subir, então, teoricamente, ele não evolui, né, mas é isso, né, é muito lindo, é um pica-cone muito bonitinho, gostei dele demais, tem um ótimo desempenho, eu que joguei com ele, pra mim, eu, geralmente, eu não dou nada com um pica-cone, mas como ele tem, ele é um pica-cone de três estágios evolutivos, né, ele fez muita diferença, muitas vezes ele foi o meu salvador, né, como tipo terrestre, porque eu não tenho nenhum tipo terrestre no meu time, e, às vezes, eu tinha que fazer uma batalha que precisasse de um pokémon terrestre, e eu não tinha, mas ele tem um ataque de cavar, então, ele era o meu tipo terrestre nessas ocasiões, né, então, cara, ele me ajudou muito, fora que ele foi muito bom para encarar tipo elétrico, então, para mim, Palmoche, maravilhoso, peguei muito carinho por ele, beleza? Sétimo lugar é o Flora Gato, tudo bem, gente, ele esteve no meu time, né, só que, tanto que eu cheguei a pensar, será que eu deixo ele com uma Everstone, para ele não evoluir, mas, no final de conta, eu gosto, eu acho ele mais bonito do que o próprio Mels Karada, então, para mim, o Spirigatito é uma linha muito perfeita, né, também se eu pudesse colocar aqui o Spirigatito, que é um dos gatos, um dos pokémon mais fofinhos da franquia, quando eu vi o Spirigatito, eu já sabia que, quando eu pegasse o Pokémon Valiant, eu já sabia que minha escolha seria o Spirigatito, ah, mas a evolução é feia, não importa, eu nem sabia, né, no caso, como seria a evolução, mas eu não achei feia não, tá? Mas eu já sabia que ele seria meu inicial, e foi meu inicial, joguei com ele até o final, né, passei pela evolução dele, muito bonitinha, né, então, para mim, o Flora Gato é uma mid-forme perfeita, né, geralmente mid-forme, eu já falei que sempre tem um problema de não ser legal, mas no caso do Flora Gato, ele é muito bonito, até mais bonito que o próprio Mels Karada, beleza? E aí, se for comparar aí, se, sei lá, acho que poderia o Mels Karada ser muito desse, né, ser ele um pouquinho maior, né, claramente, em tamanho, e ser a evolução final. Sexto lugar, Iron Moth, né, o paradoxo do futuro do... da Vocarona, né, no caso. Cara, é muito lindo o estilo dele, todo prateado, e as asas dele meio que como se ela estivesse flutuando, né, não são conectadas diretamente a ele, eu acho muito lindo esse Pokémon, o formato dessas asas dele seriam todas pontudas, né, então, tornou, né, para mim, essa forma do paradoxo a melhor entre todas as formas que tem. Tem muita forma paradoxa boa, mas essa daqui, ó, faz destaque, tudo bem? Vamos agora com o... entre todas elas, né, porque agora já não vamos ter mais nenhum paradoxo daqui para frente, tudo bem? Nosso quinto lugar é o Terapagos, e quando eu falo Terapagos, eu falo da forma normal, gente, essa tartaruga fofinha, muito bonitinha, né, ela vira essa Terapagos, já fica, sei lá, mais adulta, né, se eu puder falar, aqui ela parece um bebê, e aqui ela parece que já virou uma tartaruga anciã, né, e essa coisa aqui eu não consigo nem enxergar ela direito, né, ficou bizarra, né, mas eu acho que essa forma aqui, anormal, é muito fofa, desde o início que ela, nós já sabemos que ela iria vir como o segundo arco da DLC, né, então, ela não ia vir com a primeira, que era do Ogre Pong, né, então, mas eu já tinha achado ela muito linda, desde o início, pra mim, ela tem todos esses destaque e carisma no geral, beleza? O nosso quarto lugar, a minha escolha, não tem como, né, gente, é o Miraydon, né, foi, quando eu vi o Pokémon Scarlet Valley, eu já sabia que esse seria meu favorito, né, não tem como, eu gostei dele, que ele é dragão em elétrico, e você consegue ver essa parte aqui do peitoral dele, né, tipo assim, a parte do abdômen, né, dele no geral, né, essas, esses negócios de, simbolizando o raio, o formato aqui dele também, de raio, então, a cauda, tudo, nele foi muito legal, né, o Coraydon, eu achei ele até legal, mas, sei lá, depois que mostrou o conceito de moto, e, e ele não anda como uma moto, ele anda, tipo, cavalgando, ficou meio bizarro, por isso que eu gostei mais ainda do, do Miraydon, já que é pra repressar uma moto, que seja uma moto mesmo, né, cara, que isso aqui vira uma rosa pra valer, e é isso, né, então, Miraydon é meu lendário do coração, né, não tem como, pra mim é ele. Terceiro lugar, aquela que repressou muito o meu time, e peguei um carinho enorme, né, a princípio, meu, minha fada, né, era o Dash's Burn, né, mas ele era muito difícil de lidar, né, eu tive que fazer uma toca por um Pokémon melhor, né, ele foi um dos Pokémon que compôs o meu time, né, desde o início da gameplay, mas eu tive que substituir ele pela Chikaton, e o desempenho dela é muito bom, né, ela tem um ataque de assinatura Gigaton Rame, né, martelo gigante, né, no caso, martelada gigantesca, alguma coisa assim, é, e, cara, quando a gente soltava isso, era muito bom, né, é um ataque dela lindo, torna ela mais fofinha ainda, né, e as formas dela, tanto a primeira quanto a mídia de forma são trágicas, mas quando você vê essa coisa lindinha no estágio final, com essa marretona, cara, é muito fofa, pra mim, é um Pokémon que fez muito destaque, né, por isso que eu troquei pra ele, eu consegui sentir mais desempenho na minha equipe, pra mim, ela conquistou meu coração disparado, tudo bem? Segundo lugar, o nosso lendário Shin Paul, né, embora eu não usei ele na minha equipe pra mim, entre os quatro lendários, ele é o mais bonito, né, que nós temos aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês, né, só... só pra vocês darem uma olhadinha, né, opa, volta lá pra G9, né, nós temos aqui o... o Chin, o Chin Lu e o Chi Yu, né, mas o Shin Paul, desde o início eu já vi, cara, que eu falei, que lendário bonito, cara, o Chin também eu acho legal esse conceito dele de folhas, né, eu acho muito bacana, né, ele aqui no geral, mas o Shin... o Shin Paul, esse... essa espécie de tigre siberiano, né, com essas presas aqui, em formato de espada, no lugar de dente, cara, é muito... é muito bonito, cara, não tem como, pra mim, foi um acerto poderoso, com todos vocês, foi o Shin Paul, não tem como, pra mim, lendário marcante. Vamos agora fazer só umas menções honráveis aí pra vocês, né, gente, que Pokémon que poderia estar... cara, aqui, eu gostei do... Tandemals contra o Masuji, embora eu ache o tosco, né, que a evolução aumente ou três ou quatro ratinhos, é fofinho, cara, não tem como, o negócio é fofinho. Então poderia ser também o Tandemals, né, já no geral, eu acho ele muito interessante, né. Uma... uma Boss Thief, né, que você pega a história dele com o Harvey, né, então você acaba se apegando demais com esse Pokémon, pelo conceito da história que é apresada do mesmo, né. O próprio Dash's Burn, né, que foi um Pokémon que pertenceu à minha equipe e só não ficou até o final, porque tava muito difícil de lidar com ele como Pokémon na equipe, tudo bem. Mas eu achei ele muito bacana, né, no geral, né. O Kingabit, né, foi uma das evolu... E o Annihilep, duas evoluções fantásticas, né, de Pokémon do passado, né, então, ganharam novas somas, né. O próprio Koraido, ele entraria aqui nessa ocasião, né, e também o Golgi Fire, que foi o melhor dos paradoxos, né, com todas as cintas, foi ele, né. Eu gostei também do... Como é o nome dele? Tá aqui. O Hydrop, né, que sai um monte de... Aqui tá assim, mas tem umas três, quatro cabeças aqui dentro, né, quando você vê na hora da evolução, eu achei muito bacana, né. Então, muito boa, assim no geral, né. E o próprio Iron Crown, né, que foi a forma paradoxa do Kobari, eu achei ela muito bonita mesmo, gente. Nossa, fantástico, beleza? Então, eu acho que, assim, dimensões honráveis, né, acho que os paradoxos, eu acho que dá de colocar também o do Tiranita, ficou bacana, e do Daly Bird, né, e do passado, o Screentail, e também o Scent Shocks do Magneton. Do Magn... É, do Magneton, né, seria a referência, né. E o nosso primeiro lugar, gente, não tem como, ela veio depois, mas foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. É o Phaser de Peach, tudo bem? É, Phaser de Peach. Cara, é muito lindo. Dos três lendários, assim, que vieram com a DLC, cara, ele é muito lindo. O design, como se fosse uma máscara aqui nela. Esse negócio aqui, que viria lá do Petiarunt, né, depois que nós descobrimos sobre isso, né. Cara, é uma ave muito bonita, o estilo dela é muito bom pra mim. De longe, um dos estilos de design mais bem feitos em disparato é o Phaser de Peach, tudo bem? Então, é... E naquele primeiro momento, né, se a gente pudesse não falar, hoje iria ganhar o Shin Pau. Ele seria o primeiro lugar desse vídeo, mas... Como não surgiu ela, ela pra mim, ela subiu todas as minhas expectativas, né. Eu até falei que o Shire é bem tosco, né. Ele só muda uma parte pra uma azul, né. Mas, o Phaser de Peach, não tem como. Ele, pra mim, é o melhor de pau dente, tudo bem? Décimo lugar, Iron Leaves. Nono, Grey Tusk. Oitavo, Palm Watch. Sétimo, Flora Gato. Sexto, Iron Wolf. Quinto, Terapagos, na forma normal, tudo bem? Terceiro lugar, é... Não, quarto, o Mirai, na forma normal dele, não na forma de moto, né. Gosto dele assim, no geral. É... O terceiro, Chin Katon. Segundo, Shin Pau. E primeiro, Fresan de Peach. Beleza, galera? Se você gostaram, então, do vídeo, o seu like nele. Se inscreve no canal, se não me enxerga muito, como eu deixaram. Aí, depois, eu vou me decidir se eu faço aí o... Como que eu faço a de Rissueira, eu não sei. Mas, o próximo vídeo é... Das formas regionais. Depois, nós vamos pra Mega e Gigantamex. Tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.